É um cego abusado, eu quero o meu Cristo Fim de festa, já sabe que o couro come, não tem jeito Mas se quiser replay, vai ter que guardar segredo Entre quatro paredes, não interessa ninguém Apaga a luz e fecha a porta Aquela cena, eu todo nu, ela nua Se não guardar segredo, é minha palavra contra a sua Se não guardar segredo, é minha palavra contra a sua No vale de favela, o ritmo é assim Aqueça no cacete, farmacêutia desce Me chama de safado, puto pra foger Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, carfogé Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, carfogé Fim de festa já sabe que o couro come, não tem jeito Mas se quiser replay, vai ter que guardar segredo Entre quatro paredes não interessa ninguém Apaga a luz e fecha a porta Aquela cena, eu todo nua, ela nua Se não guardar segredo é minha palavra contra a sua Se não guardar segredo é minha palavra contra a sua No vale de favela, o ritmo é assim Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, carfogé Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, carfogé Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, carfogé Aqueço no cacete, farmacêutica e desce Me chama de safado, puto, carfogé E, 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 e Obrigado.